Galera, vamos lá? Conteúdo extremamente importante para você é o conteúdo de velocidade média. Cai todo ano em toda prova, inclusive na sua da escola, é ou não é? Como é que a gente resolve problemas desse aqui, professor? Velocidade média. Gente, velocidade média, velocidade escalar média é definida como sendo delta S por delta T, não se esqueça. Se você tem um veículo que se desloca, ele sai de um dado ponto inicial, nós chamamos esse ponto inicial de S₀, vai até um ponto final S. A velocidade média é definida como sendo delta S por delta T. O que é delta, gente? Delta é variação. Então, delta S é a variação do espaço, ou seja, é o espaço final menos o espaço inicial. delta T é a variação no tempo, ou seja, é o tempo final menos o tempo inicial. Exemplo. Vamos fazer um exemplo? Exemplo. Pessoal, um móvel parte de um espaço inicial igual a 10 metros, por exemplo, e vai até um espaço final igual a 90 metros. E ele gasta para isso um intervalo de tempo, né? Para percorrer essa distância. Supondo que o tempo inicial seja igual a 3 segundos. Por exemplo, quando ele começou a estudar o movimento, o reloginho já marcava 3. E quando ele chegou lá na frente, o tempo final vai ser quanto, professor? Por exemplo, 8 segundos, por exemplo. Então, como é que fica, professor? A velocidade média e a velocidade escalar média é igual a espaço final, 90. Espaço inicial, 10. Tempo final, 8. Tempo inicial, 3. 90 menos 10, 80. 8 menos 3, 5. Ou seja, 80 sobre 5. Gente, 80 sobre 5, quanto que é, professor? 80 sobre 5 é 16. 16. 16. 16 o que é? 16 metros por segundo. Porque você usou o espaço em metros, é ou não é? Você usou o tempo em segundos. Então, a resposta dá em metros por segundo. Pronto. Um pequeno resuminho desse conteúdo extremamente importante para você. Tá legal?